Levo uma vida de bóstro, por isso é que eu tô mostrado Se eu vou risar, eu chimijo, chimijo, chimijo Se eu soltar o meu chicarro, é o chicarro Levo uma vida de bóstro, por isso é que eu tô mostrado Se eu vou risar, eu chimijo, chimijo, chimijo Se eu soltar o meu, é o chicarro